Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sigando a Kelly, dei mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube e uma simpatia muito especial pra fazer a pessoa amada, aquela pessoa que deixou você aquela pessoa que desapareceu, aquela pessoa que não dá mais sinal de vida pra fazer essa pessoa voltar a pensar em você rapidinho, entrar em contato querer falar com você, querer realmente entrar em contato de novo querer voltar a ficar juntinho de você aí vocês vão me perguntar, mas se gana se eu faço isso eu tô fazendo maldade com a pessoa gente, as simpatias de amor, elas existem desde o tempo da sua tataravó e eu tenho certeza que se você for vasculhar a sua família a sua mãe, a sua avó, a sua bis, a sua tata com certeza, alguma delas, alguma vez na vida já fez uma simpatia de amor e um dia eu vou te explicar o porquê disso, tá certo? tem um papel e caneta na mão, porque eu vou te ensinar o passo a passo dessa simpatia que é fácil, parece uma receita de bolo, mas não é é uma simpatia porreta pra você, ó, fazer aquela pessoa ficar pensando em você 24 horas por dia simpatia, pelo próprio nome diz, simpático, né? então tenha esse envolvimento aí da magia a seu favor simpatias servem pra tudo, gente quer uma consulta de tarot, um trabalho espiritual, uma evidência pode ser presencial aqui em São Paulo ou também online via WhatsApp é só você entrar em contato com o telefone que tá aqui na tela e aí você vai agendar o seu horário e eu vou te atender, tá bom? vamos lá então pra nossa simpatia de hoje o que você vai precisar? como eu te falei, vai parecer uma receita de bolo só que não é uma receita de bolo você vai ver porquê você vai precisar de um recipiente pode ser uma vasilha de vidro pode ser qualquer vasilha que você tenha na sua casa que dê pra você mexer você vai precisar de açúcar você vai precisar de leite eu falei pra você que parecia um bolo uma colher estamos quase, hein? um papel, gente, papel em branco aqui eu virei o papel desculpa e um pouquinho de mel, tá bom? você vai precisar também de uma caneta preta o que você vai fazer? você vai pegar o açúcar ó pegou o açúcar derramou nesse recipiente que você vai colocar aqui isso, tudo que eu dispassei eu vou colocando e vou dispassando aqui pro lado você vai pegar também o leite ó derramou cigana quantos que eu vou precisar? você vai precisar de um copo americano de leite um copo americano de açúcar é o suficiente tá bom? e mel você vai colocar a quantidade que você conseguir colocar de mel ó vai fazer um leite adocicado sabe? aquele leite bem doce mesmo como se você estivesse fazendo um doce de verdade então você misturou esses ingredientes aqui nessa panela o que você vai fazer? você vai escrever aqui o nome da pessoa sete vezes você vai escrever o nome da pessoa no papel sete vezes tudo bem você vai mexer essa mistura que você colocou aqui nesse recipiente ó vai ficar bem açucarado vai ficar bem doce mesmo mas é isso que a gente quer quando tiver ó com um aspecto um pouquinho amareladinho que você sentir que o açúcar começou a derreter o que que você vai fazer? você vai pegar ó o papel né? e vai colocar aqui dentro colocou o papel aqui dentro né? lembrando quero só dar um recado muito importante pra vocês no nosso contato de whatsapp nós não ensinamos simpatias e nós não tiramos dúvidas de simpatias tá bom? então preste bem atenção no nosso vídeo com os nossos ensinamentos porque se entrar em contato lá no nosso whatsapp as meninas não vão responder a sua pergunta de simpatia o whatsapp ele é apenas para agendamento tá bom? então depois que você colocou aqui né? o papelzinho o que que você vai fazer? você vai deixar essa misturinha por duas horas até o açúcar derreter todo depois que o açúcar derreteu você vai pegar o leite que com certeza vai tá um pouquinho mais adocicado juntamente com o papel e você vai levar até uma panela no fogo você vai mexer você vai mexer né? e vai pedindo pra que essa pessoa que você colocou aqui dentro que essa pessoa fique doce que essa pessoa fique receptiva a você que essa pessoa abra o seu coração pra receber você na vida dele ou na vida dela na melhor maneira possível vai misturando na panela com o fogo ligado e deixe quando levantar a fervura você deixe na fervura tá bom? deixe lá na fervura e quando tiver quase secando o leite ou quando começar a engrossar você desliga o fogo pegue a mistura da panela e jogue na terra pode ser em um vaso de planta pode ser na terra do quintal da sua casa desde que você coloque na terra tá bom? é praticamente um doce gente que você vai fazer pra adoçar e deixar a pessoa pensando em você 24 horas por dia tá bom? eu espero que você tenha gostado dessa simpatia muito fácil meu nome é Cigana Kélida até o nosso próximo vídeo tchau, tchau tchau